Eu tenho uma amiga louca De qualquer jeito eu vou passar no posto, no caminho Eu vou comprar duas garrafas de cachaça e um potinho Se quer saber como é a festa O que acontece, pega, se quem pega Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca de mim Do cê, do cê e do cê Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca de mim Do cê, do cê e do cê Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca de mim Do cê, do cê e do cê Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca de mim Do cê, do cê e do cê Me diz quem tá aí Que eu quero saber O que eu tenho que levar Se o povo tá de boa Ou tá querendo beber De qualquer jeito eu vou passar no posto, no caminho Eu vou comprar duas garrafas de cachaça e um potinho Se quer saber como é a festa Se quer saber como é a festa O que acontece Se pega, se pega, se pega, se pega Se pega, se pega, se pega Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca de mim Do cê, do cê e do cê Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca De mim Do cê, do cê e do cê Eu tenho uma amiga louca Que quando fica louca Quer beijar na boca De mim Do cê, do cê e do cê Louca Beijoqueira